Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link tá na descrição, é um puta do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Carlos Manuel, bora ver aqui a pergunta do Carlos aqui, ó. Boa noite, tô com um problema na melancia que tá acontecendo no pé dela. Isso tá matando algumas delas. Como resolver? E outro, o pé da melancia tá apodrecendo e outras rachando. Carlos, bora lá. Difícil, difícil demais fazer um diagnóstico, tá, cara? Em cima só da sua pergunta. Diversas coisas podem estar acontecendo aí, cara. Você pode estar tendo problema com fusariose, você pode... Vixe, Maria, difícil até de falar, cara. Você pode estar tendo problema aí com... Se o caule dela tá rachando ali, tiver soltando uma secreçãozinha, você pode estar tendo problema aí com didimela. Então, são diversas doenças que afetam essa região do caule. Vou te fazer uma sugestão aí, cara. Pega, vou te falar meu zap aí, depois você manda foto pra mim, que aí eu consigo tentar te ajudar de uma forma mais refinada. Só que a sua pergunta aí fica difícil e fica leviando da minha parte te dar qualquer tipo de diagnóstico. Eu vou citar aqui algumas doenças que pode estar ocasionando esse problema aí na sua... na sua lavoura aí, tá, cara? Você pode estar sofrendo problema com fusariose, você tem problema com didimela, talvez até uma murcha bacteriana. Então, diversas doenças podem estar trazendo esse problema pra sua lavoura aí. Depois você me manda um zap, vou te falar. Aí você anota aí, ó. 31999301486. Aí a gente dá uma olhadinha depois aí, se você tiver foto, pra gente tentar dar uma mãozinha pra você aí, tá bom? Aí fica mais fácil, Carlos, a gente fazer dessa forma. Vou repetir aí se você não anotou, ó. 31999301486. Aí você manda as fotos pra gente, pra gente ver se a gente consegue te ajudar aí, tá bom, Carlos? Vitor Manuel. Vitor tá em todas também. Vitor vai ficar fera na roça de melancia aí, já, já. Meu terreno é arenoso? Fita de goteja, ganhamento é viável? Você tá doido? É a melhor de todas. Pera aí que eu vou responder a sua pergunta aqui, ó. Vitor, pergunta sua é excelente, tá, cara? Você não falou se você vai plantar abóbora ou melancia, tá, cara? A abóbora, ela vai melhor na aspersão, mas dá pra você plantar numa boa também no gotejamento. Prova disso, é a roça que eu tô conduzindo. Amanhã sai vídeo dela aí, a roça de abóbora japonesa aí, no gotejamento, tá? Vai muito bem se a gente souber manejar também. Mas se for a melancia, cara, é o ideal pra você trabalhar aí em solos arenosos aí, cara. Porque a melancia, em solos arenosos, com gotejamento, é onde a gente tem os melhores índices de produtividade. Se você fizer um bom manejo fitossanitário, você garantir que ela não vai ficar doente e não vai ter praga tacando. E utilizar um bom programa nutricional, tem certeza que você vai atingir bons níveis de produtividade, tá? É só estar atento com relação também às questões de fertilidade do seu solo, dar uma avaliada direitinho, se não tem nenhuma piema nesse solo seu aí, questão de nematóide, esse tipo de coisa assim, tá? Se ele não é um solo que tem algum problema, que vai perfeitamente. Você pode trabalhar assim, com o pé nas costas aí, trabalhando no gotejamento em solo arenoso. Vai bem demais da conta aí, tá bom? SD Soares, bacana. Olha lá, vou plantar melão, vou fazer o mesmo manejo da melancia. Será que dá certo? Muito cuidado, tá, SD? É o seguinte, depende do seu tipo de plantia aí, tá? Mas normalmente não é o mesmo manejo, não, tá? Desde a nutrição, a utilização dos produtos. Fitos sanitários ali, você tem que estar mais atento. Eu costumo brincar que funciona mais ou menos, mais ou menos em uma escala, tá, SD? Você começa plantando a abóbora, que ela é uma variedade mais rústica ali, depois você pula pra melancia, que ela já é mais sensível do que a abóbora. Quando a gente tá falando do melão aí, que a gente tá falando do camaradinha sensível mesmo, tá? Então, tem que estar bem atento. Dá pra plantar? Claro que dá pra plantar. É só buscar conhecimento, estudar, e fazer da forma certa na técnica, tá, SD? Mas o manejo, ele vai ter as suas semelhanças ali, mas não é igual, não. Isso aí é muito importante e tem que deixar isso aí muito claro. O manejo que você usa na melancia não é o mesmo manejo do melão. Assim como o manejo que eu utilizo na abóbora, não é o mesmo manejo da melancia. Cada um tem as suas peculiaridades aí e é importante você entender cada uma delas aí, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aí, SD. Deixa eu responder a última pergunta aqui, pessoal, que eu respondi, que eu recebi pelo zap aqui, que ela é legal também. Carlos Henrique não mandou a localização, mandou pra mim aqui perguntando o que eu acho da melancia campolina. Bom, bora lá. Também nunca plantei a campolina aqui em Minas, tá, ô Carlos? Mas acompanhei uma roça em Juazeiro, dando assistência também de um amigo nosso aí, inclusive inscrito do canal também aí, que ele plantou a campolina junto com a Manchester também, tá? E foi muito bem também. Verdade, top de linha. E ela bateu produtividade ali, igual da Manchester, bem parecida mesmo. E também na região que ele tava lá de Juazeiro, de acordo com eles lá, a Manchester não é tão queridinha assim, igual é na região sudeste. Então a campolina foi junto com a Manchester sem ter nenhum problema, nem de produtividade, nem de qualidade, nem de comercialização. Na região dele, lá em cima lá, tá? Ô Carlos, isso aí é importante destacar. Ele plantou na região de Juazeiro, foi bem demais aí. E a gente trabalhou, inclusive, com o meu programa aí da Manchester, tá? Toda a nutrição que a gente fez na campolina foi a mesma nutrição da Manchester e saiu bem demais a campolina, no caso dele lá, nas condições de solo dele, no manejo dele, mas foi uma variedade que foi muito bem. Então, o feedback que eu posso te dar da campolina é isso aí. Nunca plantei, mas já assisti a esta roça só, tá? Não assisti mais nenhuma com a utilização da campolina, mas essa que eu assisti, ela foi muito bem aí, foi bem bacana. A produção de ponta, a produção bem boa, tanto da Manchester quanto da Campolina aí. E destaque na região lá, né? Como eu acabei de dizer, ela é muito bem aceita também. Tão bem aceita quanto a Manchester, né? Aqui na região nossa, aqui no Estado de Minas, na região Sudeste, criou meio que um estigma aí no mercado, tá, turma? Comprador, normalmente os caras, a primeira coisa que o cara pergunta é se é Manchester, né? Se é Manchester. Justamente porque a Manchester, além dela ter várias qualidades aí, tanto de produtividade, qualidade de fruto, ela tem a qualidade de pós-colheita aí, que ele é fantástico, principalmente para o comprador, tá? O comprador acaba tendo um prazo maior para ele poder vender a fruta no CEAS. Então, normalmente, esses compradores, especialmente da região Sudeste, eles fazem uma questão de que a gente trabalhe com a variedade Manchester. Então, isso aí é um ponto de atenção que todo produtor tem que estar ligado, tá bom? A do Alex mandou aqui, ó. Quanto de esterco bovino você trabalha no plantio de melancia? Bora lá, Alex. Vamos começar na sua, porque a sua é boa, cara. Na verdade, esterco bovino aí, cara, ele... Ah, tá. Ele complementou aqui, então, né? O Alex complementou a pergunta aqui, turma. É o seguinte. Quanto de esterco bovino você trabalha no plantio da melancia na linha de plantio? Alex, a primeira coisa que a gente tem que responder aí, cara, nem sempre a gente consegue trabalhar, cara, com matéria orgânica, tá? Isso é uma pergunta... É um dado que é interessante eu falar também. O que que acontece? Muitas das vezes a gente tenta trabalhar com matéria orgânica, cara, mas não é sempre que a gente consegue, não é sempre que dá viabilidade econômica a gente fazer a aplicação dessa matéria orgânica. Muitas das vezes não tem próximo do lugar onde a gente tá plantando, aí você tem... Aumenta muito o custo de frete. Então, nem sempre a gente consegue utilizar. Mas, de maneira geral, o esterco bovino, você pode trabalhar com ele aí até uns 10 litros por metro linear ali. Você pode trabalhar numa boa, tá? Já se for o esterco aviário aí, aí tem que ser uma quantidade menor, porque senão acaba atrapalhando. Tá bom? Então tem que ficar bem ligado com relação aí, principalmente no esterco de galinha. O esterco bovino, ele tá curtidinho ali, você pode colocar uns 10 litros aí, que ele vai favorecer demais aí as condições biológicas, condições físicas, condições químicas. E quando eu falo de esterco, Alex, é importante a gente destacar isso também, tá, cara? Não é nem pelo adubo químico que ele favorece. Ele favorece... O ganho dele é muito maior quando você vai avaliar o tanto que ele condiciona o solo. Aí o que acontece? Quando você vai fazer uma adubação química e aquele solo tá com uma boa condição de matéria orgânica, aquele solo tem a condição de manter aquele nutriente ali mais tempo. Aí ele acaba favorecendo a CTC aí, que é a capacidade de troca cationica. O que é isso? É a disponibilidade de nutriente no solo. A capacidade que o solo tem de reter aquele nutriente ali pra planta poder utilizar ele na hora que ela precisa. Entendeu, Alex? Então, a matéria orgânica ela tem essa função aí. Não é só a questão de você colocar o esterco ali porque ele vai favorecer quimicamente o solo. Isso também. Mas ele tem algumas vantagens aí que no meu modo de ver os ganhos que você tem aí tanto na questão física do solo, de estruturação física do solo quanto a questão biológica é mais importante até que a questão química, tá, Alex? Mas de modo geral não dá pra me te falar certinho assim quanto que eu utilizo. isso não é uma regra. Isso depende muito do que se tem disponível no local do plantio, se tá de fácil acesso. Então, todas essas informações a gente precisa tá bem atento e tá bem... Como que eu vou dizer? Pôr na ponta da caneta pra ver se a gente se compensa fazer a utilização, tá? É uma excelente forma de adubação. Mas nem sempre a gente tem a condição econômica de fazer ela, Alex. Então, isso aí a gente tem que olhar também, tá bom? Nayara Leite, de Engenheiro Navarro, cá no Norte de Minas. Um abraço, Nayara. Qual que é a sua pergunta aqui? Deixa eu ver. Sempre planto feijão, abobrinha, abóbora japonesa e quiabo. Quero plantar melancia também. Que qualidade você me indica? Eita, Nayara. Que pergunta boa. Mas, mais uma vez aí, depende do tipo de manejo que você vai tocar aí, tá, Nayara? Se você for fazer um manejo mais intensivo, o que é esse manejo mais intensivo? Aquele plantio ali que você precisa que ele dê certo ali. Você vai gastar uma grana maior, você vai fazer ligado, vai pôr uma boa quantidade de adubo, vai apostar numa boa variedade genética, você vai garantir na irrigação ali. Esses manejos são considerados manejos intensivos. que você vai estar ali, ó, dentro da roça o tempo inteiro. Se você for trabalhar com esse manejo mais intensivo, lhe sugiro você trabalhar com essas variedades de ponta. Vou citar três aqui, tá? Pode trabalhar aí, ó, com a Liverpool agora, que nessa época que vai começar a chover, já, já começa a chover, você pode trabalhar aí com a Liverpool, que ela vai melhor do que a Manchester em épocas de chuva. Você pode trabalhar aí também com a própria Manchester. Se não chover na florada, você vai ter produtividade muito boa. Você tem a própria 21 também, que dá pra você trabalhar com ela aí com bastante atenção com relação aos fungos aí. Então, você tem diversas opções. Eu vou te dar... E se você for trabalhar com a roça bem pequenininha aí, você tá aqui em Navarro, talvez dá pra você trabalhar até com a Top Gun aí. Trabalha com a Top Gun, que ela vai ter um ciclo mais curto aí. Se você plantar... Vamos imaginar, nós estamos no dia 15 de agosto. Se você der conta de plantar em setembro, setembro, outubro... No inicio de novembro, você tá colhendo, se for uma variedade Top Gun. Entendeu? Depende muito das suas condições aí de qual que é o manejo. Então, citei aqui quatro variedades aí pra você estudar direitinho aí. A própria Top Gun, de ciclo mais curto. E citei as outras três aí. A própria Liverpool, a Manchester e também a 21 da Bast. São ótimas opções que você tem aí. Mas eu destaco, tá? São quatro opções, mas você tem diversas boas variedades pra você poder escolher e avaliar qual que é a melhor, a que melhor se adapta no seu tipo de plantia aí. Tá bom, Nayara? Muitíssimo obrigado pela pergunta. Espero que eu tenha te ajudado aí. Roça não é brincadeira. Tem que ser levada a sério. Pra quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo, não, hein? Já tô avisando. O negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição e é um puta do material que vai te ajudar muito a conduzir de forma profissional essa lavoura. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.